Bem que mudo o clima Vida a tira Se aproxima No meu clima Vida a tira Se aproxima Bem que mudo o clima, sigo no meu bima Bora para o clube, levo um fitatina Eiras falam muito e ninguém se aproxima Copo já está cheio de mole e de benzina Beco, mudo o clima, sigo no meu bima Bora para o clube, levo um fitatina Eiras falam muito e ninguém se aproxima Copo já está cheio de mole e de benzina Está galado, sou o pardal, não sei que somos a gerência Nem são concorrentes, quanto mais concorrentes Agora eu vou-te matar, não fingeres o mês se apresentar Tua vida está com um chefe de careza Evoelho nessa vida, mano, é para causar estraga Não é essa puta que eu bato, que é o gato Mas prego nessa história de toela e amarro Uma mão está no pescoço e a outra está no chá Mano, eu estou na palha, eu não preciso de a nascer Esse gajo que é melhor que eu, uma puta, nem a vi Dê-me a que a serviça fora, mas eu digo, sai daqui Eu quero aquela chavala, puta que está bem ali Back, muda o clima, sigo no meu bima Mora para o clube, levo um fitatina Eiras falam muito e ninguém se aproxima Copo já está cheio de mole e de benzina Back, muda o clima, sigo no meu bima Mora para o clube, levo um fitatina Eiras falam muito e ninguém se aproxima Copo já está cheio de mole e de benzina De benzina para as tiras, tipo balu Essa chora e quer fazer judú Nesse party eu vou fazer um tubo Essa chora da cola, tipo glú E eu nem sei se a conheço, peço no rapaz o preço Chora e gosta de desprezo, peço no avô o começo Dá o preço, desmete, pega numa banha Se é que bala, nunca o bala na mente Essa bitch que eu sei, pode passar tão bem para estes títulos E eu estou na neve, pela banhona e toda a prática Filha do inferno, turma aconjela Vivemos o inverno no ano inteiro Turma aconjela, vivemos o inverno no ano inteiro A seguir na estrada, faz este milho Cerco o olho no topo a ficar em primeiro Sempre a caneta na mão, com grana e canhão Eu quero ouro, boy, eu sou o bineiro Sei que é tudo o nosso, brindado, o grupo na VIP Só porque eu posso, parte de Ita-seva, jantar-me-se a roça Só porque eu gosto, só porque eu gosto Só porque eu gosto Só porque eu gosto Só porque eu gosto Mudo o clima, sigo no meu clima Ora para o clube, levo um fitatina Eiras falam muito e ninguém se aproxima Copo já está cheio de mole e de benzina De benzina, pego, mudo o clima Sigo no meu clima Ora para o clube, levo um fitatina Eiras falam muito e ninguém se aproxima Copo já está cheio de mole e de benzina De benzina, pego, mudo o clima É que eu gosto, sigo no meu bimbo Ora para o clube, levo um fitatina Eiras falam muito e ninguém se aproxima Copo já está cheio de mole e de benzina De benzina, pego, mudo o clima Se aproxima, pego, mudo o clima De benzina, pego, mudo o clima De benzina, pego, mudo o clima Se aproxima, pego, mudo o clima De benzina, pego, mudo o clima